Isso, o Asa fez o jogo treino hoje contra o Falcon, a partida seria realizada no estádio da Petrobras, no entanto foi modificada por conta do tempo, do clima lá em Aracaju e também justamente por conta do gramado, que é um bom gramado no campo da Petrobras, segundo informações, e a partida, a atividade, melhor dizendo, que o jogo treino é diferente de amistoso, ela foi modificada e deslocada para o estádio Adolfo Hollenberg. O Asa venceu por 1 a 0 com o gol do lateral esquerdo Gabriel Feliciano. Os jogadores estão jantando neste momento e retornam a Arapiraca depois do jantar. Amanhã pela manhã, obviamente, recuperação pela manhã e à tarde os jogadores fazem um trabalho lá no CT Noel Alves, aí fazem aquele trabalho de fortalecimento, de recuperação muscular e uma movimentação principalmente para quem jogou menos ou quem não viajou para Aracaju, também é um trabalho no CT Noel Alves com bola e também esse fortalecimento muscular na academia. Quem não trabalhou, isso é certeza, já trabalha amanhã pelo CT e trabalhou hoje também. Ou seja, Júnior Viçosa não viajou para também tratar desse desequilíbrio muscular em consequência dessa pré-temporada e também as dores que ele vem sentindo. E nós vamos ouvir agora o técnico Leandro Senna, ele faz uma breve avaliação desse jogo, dessa atividade que o Asa fez contra a equipe do Falcon, uma vitória por 1x0. Vamos ouvir então aí o técnico alvinegro Leandro Senna com vocês. Bem, eu acredito que a gente está evoluindo em vários aspectos, principalmente no quesito físico. O resultado foi muito bom, a gente teve o controle do jogo em muitos momentos, apesar do gramado não estar em boas condições, mas a equipe se portou muito bem, porque trabalhamos tanto o momento ofensivo quanto o momento defensivo. E agora é seguir evoluindo com os trabalhos que a gente tem feito. Acredito que sim, a gente tem duas formações bem fortes, por isso que a gente tem trabalhado bastante esses atletas. Então a gente acredita na força do grupo, independente de ser time A ou time B, eu acho que só tem a ganhar o Asa com as duas formações que a gente tem. Está aí o técnico Leandro Senna, uma fala rápida depois da atividade contra a equipe do Falcon. Ele fala sobre o time A e o time B e a informação que eu obtive logo após esse jogo treino é que o Asa iniciou essa partida contra o Falcon com o Bruno Pianissola. Foi justamente o que eu falei ontem. Bruno Pianissola no gol, Paulinho na lateral direita, Rony Lobo e Rômulo na zaga e o Gabriel Feliciano na lateral esquerda. Zé Wilson, Colina, Wesley e Didira, Iago Santos e Gilvan. E aí, durante toda a atividade no jogo treino, o técnico foi modificando, colocando outros jogadores, obviamente, aqueles jogadores que estavam em transição, mas já estavam trabalhando, participaram da movimentação. E vem uma informação sobre posicionamento. Anderson Feijão, que já fez a função quando chegou ao Asa, trabalhou como falso 9 na atividade de hoje. Então, foi um jogo treino que o Anderson Feijão, quando entrou na atividade, fez essa função de falso 9 no lugar do Gilvan. É outra possibilidade, outra alternativa que o técnico Leandro Senna tem, através das características dos jogadores, e também a capacidade desses jogadores, que esses jogadores têm, de fazer mais uma função. Então, Asa 1, aliás, Falcon 0, Asa 1, porque o jogo foi em Aracaju. O gol do Gabriel Feliciano no estádio Adolfo Rolenberg. O Asa agora segue preparação, dia 27, quarta-feira, tem um jogo contra o Confiança, aqui em Arapiraca, no Estádio Municipal. Isso, de hoje é 8. E aí, a gente vai... O que vai ser à noite, lá na 27? Às 8 horas, se eu não me engano, né? Às 8 horas, se eu não me engano, não. Às 8 horas. Então, e aí o torcedor vai poder acompanhar a partida, a imprensa também vai poder acompanhar a partida do time do Asa, que se prepara para o dia 7 de janeiro, jogo único, primeiro jogo, primeira decisão pela pré-copa do Nordeste.